Nos últimos dias, muita gente vem falando sobre a situação da Argentina. Crise política, problemas financeiros e entre tudo isso está Buenos Aires, uma das cidades mais bonitas do mundo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi isso aqui. Um real equivalente a 16 pesos que é o dinheiro da Argentina. Será mesmo que vale a pena e será que é o melhor momento para você viajar para a Argentina? Eu já te respondo que sim e eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Fala viajantes, Leonardo da área e hoje a gente vai falar aí sobre Argentina, Buenos Aires, uma das cidades que está no ranking entre as 20 cidades mais bonitas do mundo. Ultimamente, a Argentina vem chamando muita atenção por conta dos seus problemas financeiros, crise financeira e com isso, Buenos Aires tem que estar no seu próximo pacote de viagem internacional. Se você sempre teve vontade de conhecer Buenos Aires, sim, esse é o melhor momento para você conhecer Buenos Aires. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que é o melhor momento, vou comparar até mesmo hotéis em Buenos Aires que chegam a estar o mesmo preço do que, por exemplo, você viajar para o Rio de Janeiro. E claro, o que vai diferenciar é a sua passagem aérea. Mas aqui no canal eu já dei várias dicas de como você economizar e até mesmo de como comprar passagem aérea mais barato. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e deixar o link na descrição. Se você não assistiu esse vídeo de como comprar essa passagem aérea mais barato, é porque você não está inscrito nesse canal ou então é porque você não atinou o sininho das notificações, tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like, porque agora tem dois vídeos por semana falando sobre viagens e turismo e dando dica para você economizar muito na sua próxima viagem. Eu já vou começar te explicando porquê que é o melhor momento para você viajar ou comprar a sua passagem, planejar a sua viagem para a Argentina. Quando eu olhei isso aqui, ó, R$1,00 equivalente a R$16,00 dentro da Argentina. Isso aqui mostra que o real está muito valorizado dentro da Argentina. Se a gente prestar atenção ali no gráfico, é um dos momentos mais altos do real dentro do país, ou seja, fazia tempo que o real não atingia um valor tão alto dentro da Argentina. Isso faz com que os seus custos de conhecer lugares, você conhecer pontos turísticos, se alimentar, que geralmente isso a gente gasta muito quando vai para qualquer lugar, principalmente quando é fora do Brasil, né, uma viagem internacional. Então a valorização do real ajuda muito na hora que você for comprar qualquer coisa lá na Argentina, na hora que você for trocar o seu R$1,00 pelos R$16,00 dentro da Argentina. Então aí com essa crise, a gente vê muitos valores caindo, principalmente na parte de hotel. Eu fiz até algumas comparações, eu peguei alguns hotéis, os hotéis mais baratos da Argentina, e eu peguei hotéis mais baratos do Rio de Janeiro, e eu fiz essa comparação, o valor foi praticamente igual. Eu peguei dois hotéis aqui para dar um exemplo, um em Buenos Aires e um no Rio de Janeiro. Começando aqui para Buenos Aires, para duas pessoas, um hotel quatro estrelas, tá, em um quarto simples, o valor é de R$133,00 a diária. Então se você vai ficar cinco, seis, sete dias lá em Buenos Aires, nesse hotel você vai pagar um valor de R$133,00. Se você se interessar, o nome do hotel é Unique Executive Central, e é um hotel quatro estrelas, já quer dizer que é um hotel um pouquinho melhor aí dentro das classificações de hotel. Todos os hotéis que eu mostrar aqui, eles também têm disponível no hotel urbano. Esses valores estão lá no hotel urbano. Se você não assistiu, tem um vídeo aqui no canal explicando sobre hotel urbano, os pacotes de viagem, e eu também deixo o link aqui embaixo, o nosso link de afiliado, se você quiser conferir esses preços lá no hotel urbano, você clica no link aqui embaixo na descrição. Bom, e agora eu comparei com hotéis do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu achei um hotel por R$136,00. O valor de R$136,00, o nome do hotel é Hotel Mar Palace Copacabana, também tem lá no hotel urbano, e são valores muito parecidos também para duas pessoas. A única diferença é que no Rio inclui café da manhã e o de Buenos Aires não inclui café da manhã. Então a gente começa a sentir que realmente dentro do país o real está valorizado e que o peso vem perdendo aí a sua força. Tanto que em questão de hospedagem, você fazer uma viagem internacional está ao mesmo preço de que, por exemplo, você viajar para o Rio de Janeiro. Gente, muito importante, deixa aqui no comentário se você pretende viajar para a Argentina, se vai viajar, se está pensando em viajar, como é que está aí esse momento de pandemia e os seus planos para viajar. Deixa aqui embaixo do vídeo que eu quero saber, tá bom? Parte ali de passagem aérea. É claro, se eu fizer comparação com qualquer roteiro dentro do Brasil de passagem aérea, o valor vai ser muito inferior. Por exemplo, se a pessoa está em São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, o valor vai ser de cento e poucos reais uma passagem aérea. Lógico que quando você está fazendo uma viagem internacional, a passagem aérea tem um valor muito mais alto do que você fazer qualquer viagem aqui no Brasil. Por isso, tem um vídeo aqui no canal com várias dicas de como você comprar a sua passagem aérea muito mais barata, inclusive mais barato dos valores que eu vou mostrar aqui. Bom, vamos para a tela aqui do meu computador. Aqui pelo site da 123 Milhas, eu fiz uma simulação do dia 5 de maio para ir e voltar no dia 12 de maio. Ele me deu um valor de R$ 1.669 sem taxas e um valor total com taxas de R$ 2.327 você saindo de Guarulhos e pousando em Buenos Aires. Então, todas essas simulações que eu fiz ela é referente a Buenos Aires, que é a cidade mais procurada aí da Argentina para você conhecer. Bom, então agora a gente vai fazer um cálculo rápido para saber quanto que você vai gastar para viajar para Buenos Aires. Então, vamos pegar o hotel R$ 133,00 a diária do hotel. Vamos botar para 7 dias, daria um valor de R$ 930,00 o hotel sem café da manhã mais R$ 2.200,00 da passagem aérea. Então, com hospedagem e com a passagem de avião você iria gastar um valor de R$ 3.100,00 só para você ir para Buenos Aires. avião, hospedagem sem café da manhã. Fora o que você vai gastar lá. Mas perto para você fazer uma viagem internacional e o momento que a Argentina está passando é um valor muito em conta. Então, essas foram as dicas de hoje. Vale muito a pena, nesse momento, você se planejar para ir para a Argentina. Como eu mostrei para você, tem hotéis pelo mesmo preço do que você, por exemplo, se hospedar no Rio de Janeiro. E o que mostra aqui que é o mais caro é a passagem aérea e aqui no canal tem várias dicas de como você economizar muito na sua passagem aérea. Se inscreve no canal, deixe o like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!